Gente, eu tô aqui agora no Jardim Zoológico, aqui no Hyde Park, muito bacana, como vocês podem ver, eu vou aqui, ali ó, o nome desse aqui, eu não sei se é veado, não sei o nome, tá vendo, muito bacana, vou aproximar aqui pra vocês verem, ali ó, aquele é o animal muito nome, mas o animal que o Papai Noel usa, né, que é o de Natal aí, ó, pra vocês, muito bacana, ó ele, muito bacana, gente, é, tô dando tour aqui no Jardim Zoológico do Hyde Park, cheguei agora com meus amigos, a gente acabou de lanchar e estamos vendo aqui, como vocês podem ver, ó, o zoológico até lá embaixo, ó, muito bacana, cara, muito legal, ok?